O programa ético religião dessa semana nós vamos conhecer não só aqui esse templo em que nós estamos, mas também vamos conhecer um pouco mais sobre o orixá que rege esse templo e a pessoa responsável por esse templo, que é uma honra para mim, estar aqui com o Paibira de Xangorra. Muito obrigada, Paibira. Luzia, obrigado a você, obrigado ao Instituto Exo-Religião, obrigado por seu trabalho em prol do respeito, em prol de aproximar as pessoas, em prol de aproximar as culturas, não para sermos iguais, mas sim para nos respeitarmos, termos mais harmonia e podemos olhar nos olhos de cada ser humano, sendo ser humano, mas podendo olhar nos olhos. Então gostaria de pedir ao senhor que nos apresentasse. Como é o nome do templo? O templo de Xangorra é no Parque São José, Belforrosco, mas muito próximo de Caxias. É o templo que Xangorra reina no Parque São José. É a tribo de Xangor, seus filhos, seus súditos, seus admiradores e entre esses filhos estou eu, Bira. Eu queria contar um segredo para vocês. Eu tinha, sim, muita curiosidade de conhecer o Paibira. Então, quando eu fui convidá-lo para fazer parte do grupo de trabalho do Instituto Exo-Religião, eu fui, assim, com muito medo. Muito medo mesmo. Mas eu fui, assim, tão bem recebida e, como sou até hoje, tratada com muito carinho, que devo dizer que não é como vocês pensam. O leão existe, mas só morde a quem deve. Sim. Está certo? O leão é original. É da Bíblia. Eu sou filho de Xangorra e, com certeza, dou as minhas rosnadas. Mas eu não venho por trás para bucanear ninguém. Está certo. Entende? Agora, as minhas rosnadas, com certeza, dou e tenho orgulho disso. Ao mesmo tempo, eu gosto, luto em prol de agregar, nunca desagregar. Correto. E, principalmente, eu procuro manter um hábito e estar sempre alerta para não julgar. Eu digo que eu tenho o direito de não gostar, mas eu não tenho o direito de julgar. Perfeito. E procuro fazer disso uma bandeira. Então, vamos começar. Bem lá do início. Pai Bira, quanto tempo o senhor tem já de santo? De iniciado no Orixá, eu fiz no dia 13 de janeiro de 1972. 50 anos de iniciado. 50 anos. Isso. E tremeu até a perna agora de continuar a entrevista. Agora, vamos lá. O senhor sempre foi do Cantomblé, de matrizes africanas? A sua família sempre foi ou não? Não. Era outra religião? Não, não. Eu iniciei, eu criança ainda, minha mãe não podia porque ela trabalhava, ela tinha uma barraca que transformou essa barraca em venda. Venda, para quem não sabe o que é que é no Nordeste, é uma mini mercearia. Isso o senhor está falando no Nordeste? No Nordeste ainda. O senhor era de onde? Em Pernambuco. Nasci em Recife e fui até os 10, 11 anos criado em Recife, Boa Vista, no bairro dos Coelhos. E depois fui para Olinda, onde fiquei até o Rio de Janeiro. Certo. E a minha família não era de Orixá. E não de Umbanda, porque na época, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar em Umbanda. Sabia que existia, mas nunca tinha ouvido falar em Umbanda. Era comum em Recife, centros de Jurema, onde tem os mestres e caboclos, e o candomblé, a religião de Orixá, que lá era chamada de Xangô. Se eu sou de Orixá, da religião de Orixá, eu diria para você, sou da religião de Xangô, ou eu sou xangoseiro. Ah, a Luzia é uma xangoseira. Isso independente do Orixá que você fosse. Entendi. Porque as pessoas que vieram, foram, em grande maioria, para Pernambuco, de escravos, foram de Oió. Então, Xangô reina majestosamente em Pernambuco, de uma maneira plena, creio eu, que até os dias de hoje. Entende? E o primeiro acorde que eu dei dentro do Orixá foi aos sete anos de idade, na minha primeira comunhão. Na primeira comunhão? Isso. O senhor virou durante a primeira comunhão? A moizinha não podia me levar à missa, mas fazia com que a vizinha me levasse à missa, rezar. Ela não deixava eu dormir sem rezar. Se eu dormisse antes de rezar, ela acordava para ficar de joelho, nos pés da cama e rezar. Enfim, foi esse o meu início. E aos sete anos de idade, no dia da primeira comunhão, eu desmaiei. Logo após receber a Orixá. E saí de mim, total. Aí fui levado para o Socorro, enfim, essas coisas todas, fui socorrido. E esses desmaios ficaram acontecendo todas as vezes que eu ia à missa. Até que ir, lembro bem que a última vez que eu fui à missa, já foi a que eu passei, depois saí da missa da manhã para a missa da tarde, porque diziam que, é porque eu não comia, que antigamente eu não sei como é que é hoje, mas as pessoas estão com um gaco, sabe? Não, ia sem ir, em jejum. Aí eu passei à missa da tarde. Certo. Porque eu não admitia não ir à missa. E, nas primeiras vezes maravilhoso, depois voltou o desmaio. Só que quando eu comecei a passar suar frio, aí eu acreditei que eu ia, aí eu saí correndo da igreja, e todas as igrejas antigas que se prezam, tem uma escadaria. E eu tropecei nas escadas, não sei como é que foi, sei que eu caí, até arrebentei a boca toda e tal. Foi a única vez que realmente eu não saí de mim. E não quis mais saber de igreja. Também aí encerrou meu capítulo com a igreja. Certo. E não fui mais, não passou. Nesse interim, depois realmente fui morar em Olinda, falei a você, e não tive mais desmaio. Quando fui aos 10 para 11 anos, esses desmaios começaram a voltar a acontecer em casa, do nada. Passando um ano. Aí uma vizinha nossa orientou a mãezinha a levar um terreiro que eu não levo, na época, para ir, e eu fui levado. E lá, quando ele lutou o jogo de búzgo, era de Lougun, ele sorriu e disse o que tinha acontecido. Tinha desmaiado na igreja. E ele ia mostrar o porquê daquele desmai. E me levou dentro do quarto sagrado, o quarto de orixá, lá chamado de Peji, onde habitam todos os orixás, os assentamentos. Só que até então não conhecia esse lado. E quando eu entro, mandou tirar o chinelo, eu tirei. Quando eu adentro, eu começo a passar mal, novamente, a suar. Aí eu brinco de vez em quando que eu continuo desmaiando até hoje. Foi por aí. Não parou mais. Não parei mais de desmaiar. Mas aí o senhor deu a primeira obrigação ainda com essa idade, de 11 anos? Eu dei, aos 13 anos, eu lavei os fios de contas. Certo. E, posteriormente, recebi um adumará, que eu gostaria de fazer, posteriormente, no livro de nossas memórias, que vai dar mais detalhes sobre isso. Que deve estar saindo esse ano ainda. Se Deus quiser. Então, vamos lá. O senhor foi realmente apresentado à religião católica. Mas, pelo que eu entendi, o senhor de Chá falou mais alto. Sim. E conduziu o senhor até onde o senhor deveria estar. Isso. E ali começaram as suas primeiras obrigações. As primeiras obrigações. Uma observação. Nesse inteirinho, antes disso, a minha mãe gostava de ir, a ver se consultar, numa senhora que tinha um centro de jurema. E o caboclo dela, quando ele chegava, eu ficava passando mal. E o meu nome, o Birajara, foi dado por este caboclo dela. Certo. E ele disse que ele seria minha companhia em toda a minha trajetória. Que ele estaria na minha frente em toda a minha trajetória. Mas, também eu tinha a minha madrinha, Maria do Carmo, que era uma filha de Anção, filha de Tia Lídia, de Oxalá e de meu avô Zé Romão. E, na sessão de jurema, estou propondo resumir, porque é muito comprido, o mestre dela disse que o meu caminho não era aquele. Eu tinha um outro caminho. Não era o que ele queria, mas eu tinha um outro caminho. E, porque naquela época, caboclo, o mestre, não falava em nome do orixá. Ele falava em nome de si. Ele dizia que tinha outro caminho, outras coisas a ver, mas não adentrava no assunto. Entende? A pessoa que cultuava caboclo, mestres de jurema, essas coisas, ele, por exemplo, minha madrinha era um grande juremeira. Então, na semana, nos dias que ela estava envolvida com caboclo, ela não admitia que ninguém falasse em Anção. E quando o senhor ficou sabendo que era de Xangô? De Xangô foi quando eu fui levado ao terreiro e foi jogado o hélio de Logum e, sim, foi falado que era de Xangô. Apesar que, antes, houve uns sonhos, eu ainda criança, bem criança, bem antes disso, que levariam a isso. Como você falou dos leões, isso está no nosso livro, nas nossas memórias. Eu sonhava, na frente da venda de casa, que era um largo, todo dia ia um senhor com um casal de leões e vários filhotes de leões. E eu queria comprar daquele leão, queria que ele me desse, vendesse, não sei. E, quando eu ia até ele, eu sempre acordava, mas não sabia mais do que isso. E ficava muito triste, porque quando aconteceu esse sonho, era muito real. Certo. Entende? E isso aconteceu várias e várias vezes. Mas isso ainda bem criança. E ainda bem criança, após esse sonho, que eu não tive mais esse sonho com esse senhor, com esses leões, num desses sonhos idênticos, como se fosse real, como se estivesse ali acordado, um homem negro, alto, e ele tinha umas bolas vermelhas no corpo, bem desenhadas, mais largas, muito alto, sem cabelo, seria o que você acha, muito alto. E eu olhava para ele, tinha um impasse de querer, da intriga. E eu sabia que aquelas manchas vermelhas que estavam ali, que hoje eu sei que é o assunto, mas eu acreditava que aquilo ali, a qualquer hora, iria ser labaredas de fogo. E assim foi. Certo, então. Então, só para a gente esclarecer para quem está nos ouvindo. Queria que o senhor resumisse para a gente. Quem é o Orixá Xangô? Xangô é, como todos conhecem, o Orixá da Justiça. Xangô tem a sua essência no fogo, e o fogo é vida. Porque para nós, da cultura Yorubá, não existe o perfeito ou o errado. Existe a utopia de você buscar o equilíbrio, que é uma utopia. Mas nada é maior ou menor. Nós, seres humanos, sempre olhamos o outro, esquecemos de olhar dentro de nós. E esse equilíbrio a gente tem que buscar dentro de nós. Xangô, essa chama da vida, é justamente o equilíbrio que a gente não pode deixar ela se apagar, e não pode deixar ela nos tomar. Porque o primeiro a ser prejudicado serão nós mesmos. E com certeza quem está em nossas voltas. Então, Xangô é vida. Xangô, na justiça, Xangô não admite a mentira, não admite o rancor. E por que ele é tão temido? Por que o ser humano me permita dizer, sem nenhuma pretensão outra, nós julgamos, eu falei do julgamento, a princípio todos nós, seres humanos, queremos julgar o outro e não a si próprio. Eu fico pássimo quando as pessoas pedem justiças a Xangô. Quem sou eu? Quem é você, Zizia? Você já me falou sobre isso. Quem somos nós para pedir justiça? Porque essa justiça vai começar por nós. E com certeza eu já errei. E vou continuar errando. E não tenho condição de pedir justiça. Por isso que eu falo assim, eu não tenho condição de julgar. Aquilo que eu já também te falei, eu posso morrar, mas eu não tenho o direito de te morder. Nem por frente, nem por trás. Vou te abraçar mais apertado, com mais carinho ou não. Mas sempre te olhando, querendo acertar contigo. Isso em mim é verdadeiro. Entende? Porque dizer que nós podemos pedir justiça, não. Nenhum de nós. Perfeito. Senão vira hipocrisia. E o ser humano já tem as suas falhas naturais. Não podemos acrescentar essa, dando vigor a ela. Perfeito. Ela, a gente possui. E permitam-me estender. Eu fiz 72 anos de idade agora no dia 21 de abril. Eu nunca vi nenhum ser humano, nenhum filho meu de orixá, nenhuma pessoa amiga, dizer, pai, bira, bira, seu bira, desculpe, mas eu fiz uma canalice com a Luzia que eu não podia ter feito. Eu não podia ter sido um nisquinho com o filho da Luzia e eu fui. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu só ouviria, talvez, alguém dizer, você não sabe o que a Luzia aprontou. Ah, sim. Entende? É sempre o outro. Entendi. Nunca nós o mesmo. A si próprio. E nós, antes de qualquer coisa, se eu dependo de você para ter uma atitude, é porque você tem poder sobre mim. Essa vaidade eu tenho. Eu não vou te dar esse direito. Então, tá. Bem, nós vamos ao intervalo e daqui a pouco nós voltamos para continuar a nossa conversa com o pai Bira de Xangor.